No meu ouvido, fale aqui desse chamego Cheiro no cangote, já tô toda arrepiada Girando a saia, você não tá me ajudando Eu tô me derretendo, ai, já tô fingando No meu ouvido, fale aqui desse chamego Cheiro no cangote, já tô toda arrepiada Girando a saia, você não tá me ajudando Eu tô me derretendo, ai, ai, ai Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar De todo jeito, se você quiser eu quero Se você chamar eu vou, se você pedir eu dou Se todo dia for assim, desse modelo no fogo Do desejo, bora derreter de amor De todo jeito, se você quiser eu quero Se você chamar eu vou, se você pedir eu dou Se todo dia for assim, desse modelo no fogo Do desejo, bora derreter de amor Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu chamo pequena essa mulher que me arrebata Já fiz nosso mapa, tá muito alinhado Só fala de amor Já organizei um feriado onde a gente descansa Eu sou romântica, ai, ai, ai Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu quero ver, eu quero sentir Quero você mulher, quero amar Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher, quero amar Eu quero ver mulher, quero sentir mulher Quero você mulher Quero você mulher Quero você mulher Quero você mulher